Nesse vídeo eu quero falar sobre 5 pontos pra aumentar o teu foco, por isso o foco total nesse vídeo. Eu vou colocar 5 pontos, galera, pra você ter atenção que isso vai aprimorar o teu foco. Cara, foco é uma coisa importantíssima, principalmente no dia de hoje, que o mundo tá repleto de distrações. Então vamos, há 5 pontos pra aumentar o seu foco. Se você julga que você é uma pessoa que perde o foco com frequência, você tem que ficar comigo até o final. Primeira coisa, prepare o seu terreno. Primeira coisa, primeira coisa, quando uma construção, né, fazer a terraplanagem, preparar o terreno. Então primeiro, fique num ambiente onde tenha menos distrações. Não existe um ambiente com zero distrações. Mas o muito importante é, como é que tá o solo ao teu redor? É um solo fértil ou um solo que te distrai? Por exemplo, muitas pessoas não têm maturidade pra trabalhar em casa. Primeiro, você não tem, às vezes, maturidade pra trabalhar em casa. E segundo, a tua casa não é um lugar fértil pra tua produtividade. Não significa que sua casa é um lugar que você ame, que te dê prazer, que te dê conforto, que você se sinta bem. Mas às vezes ela não vai ser produtiva pro teu trabalho específico. Não sei se faz sentido ou não. Mas ir no teu ambiente de trabalho é... Elimine aquilo que te distrai. Elimine aquilo que te boicota. Prepare o teu ambiente pro teu foco. Eu dei o exemplo de quem trabalha em casa. Às vezes, tua casa, sabe? O telefone não para de tocar, você tem dois, três filhos, todo mundo te chama, campainha, uma barulheira do caramba. E aquilo vai minando o teu foco. Ou seja, já é desafiador. E ainda com fortes inimigos, por isso é muito importante você preparar o teu ambiente. E se você não trabalha em casa, por exemplo, você tem um ambiente profissional, o que você pode fazer pra neutralizar as coisas que te incomodam, te boicotam, tiram o teu foco, tá? Essa é a primeira coisa que você tem que colocar no radar pra aprimorar o teu foco. Agora vamos à segunda. Defina as cinco coisas mais importantes que você tem que fazer no dia seguinte. Aqui que tá o input. Eu, que uma coisa que melhorou muito o meu foco é eu sempre, no dia anterior, definir as cinco coisas mais importantes que eu tenho que fazer no dia seguinte. Eu chamo isso de tarefa de ouro. E é legal quando você faz no dia anterior, porque quando você... Muita gente define o que é importante fazer no dia, no próprio dia. E às vezes uma emoção vai tomar a decisão no seu lugar. Coisas urgentes que aconteceram naquele dia vão te deixar mais tendencioso a fazer uma outra coisa. Quando você faz no dia anterior, você vai ter mais clareza. Sabe, você tem mais serenidade. Você é muito mais cirúrgico e preciso nas tarefas importantes que você tem que fazer pra que você avance e não deixe urgente tomar uma decisão no seu lugar. Então isso vai melhorar muito o teu foco, que pra mim o foco tem muito a ver com clareza, né? Por exemplo, uma lente. Quando ela tá foco, é uma lente que dá mais clareza, dá mais visibilidade, deixa tudo mais claro e nítido. Então isso vai ajudar muito no teu foco. Agora vamos ao número três. Horário e limites em redes sociais. Já viu o termo? Ah, vou navegar pela rede social. Esse termo, acho que não sei quem inventou, mas é de uma coerência tamanho, porque às vezes as pessoas navegam e ficam à deriva. Se perdem no mundo das redes sociais. É um desafio que eu tive, por exemplo, no começo, né? Um cara altamente conectado. Estou sempre em contato com pessoas. Então isso é muito importante, você definir limites, horários e regras pras redes sociais. Por exemplo, quanto tempo você se dispõe a estar nas redes sociais? Se você e a pessoa falam assim, puxa, não sei, não parei pra pensar, você tá perdendo o foco. Eu te aposto que você tá ficando muito mais do que você deveria, precisaria e traz isso e reverte em eficiência. Então tenha horários e limites. Hoje, por exemplo, todos os telefones você pode determinar quanto tempo tem, horário de uso, enfim. Mas a primeira coisa é determinar a hora que você tem que fazer isso e o limite diário, porque senão vai tirar o teu foco, tá? Você sabe que, por exemplo, a mídia social é uma coisa que todo mundo retroalimenta. Então não tem fim, essa é a grande verdade. Não tem fim. Se você deixar ali, você fica... Você foi só ver alguma coisa que pôs na tua tela, quando você viu, passou 10, 15, 20 minutos, meia hora e você se desviou completamente do teu foco. Então horários, regras e limites pra aquilo que não tem fim. Que no caso é rede social, que hoje algo pode ser uma benção ou uma maldição. Depende da utilização, como se fosse um remédio, tá? Mídia social na dose certa, puxa, você faz coisas incríveis, grandes conexões. Mas a dose de errado é como remédio, na superdosagem pode te matar. E o que mata é mata o teu foco, beleza? Então vamos à próxima agora. Durma o suficiente. Achou que eu falaria outra coisa, né? É muito importante, cara, você dormir o suficiente. Porque, pelo menos comigo, é assim, cara. Quando eu durmo menos do que eu... Sabe? Do que eu devo, do que o meu corpo precisa. No dia seguinte, eu não tô legal, cara. Eu não tô legal, eu não tô mesmo. Parece que eu opero abaixo da minha capacidade máxima. Sabe que eu tô no modo... No modo lento. Parece que, sabe, o software... Meu software mental já não roda na mesma velocidade. Parece que meu carro alinhando com o freio de mão puxado. Então se você não tiver a programação do quanto você precisa dormir, respeite o teu corpo, cara. Às vezes eu vou com menos. Por exemplo, eu com seis horas eu vou muito legal. Eu não preciso mais que isso. A Organização Mundial da Sua de recomenda sete. Mas mais que isso é safradeza. Ou seja, respeite o teu corpo. Quanto que você precisa? Quanto que você tá bem? E se programa pra isso. Se planeja pra isso. Cada escolha na vida traz uma renúncia. Mas dormir bem determina muito como que vai estar a nossa eficiência no dia seguinte. E não tem coisa pior do que se manter focado depois de uma noite mal dormida. Parece que você tem que fazer dez vezes mais esforço pra não perder o foco, pra não perder a concentração. Pra tua mente, nos seus pensamentos, não ir lá longe. Aquela difícil de resgatar. Você opera numa lentidão muito maior. Sono é um compromisso muito importante que eu tenho comigo mesmo. É uma reunião minha que dura em torno de seis horas. Eu gosto de fazê-la com eficiência. Que ela vai determinar a produtividade minha no dia seguinte. Então seja muito fiel com o teu sono, tá? Porque ele é muito importante. Revigorante. Essencial. E bom pra saúde, tá bom? Agora vamos ao último ponto. Exercício físico. Não é só porque eu sou um fã de atividade física. Mas atividade física pra mim, ela contribui muito no meu foco. Não na sua saúde, corpo e mente. Mas ele eleva o meu humor. Aumenta o seu índice de serotonina e endorfina. Que vai contribuir muito no teu humor. Então fazer atividades físicas constantes e regulares vai ajudar muito a te manter focado, centrado. Porque todo mundo sabe, o teu humor é determinante em como você foca. Um dia que você acorda mal amorado parece que você tem um desafio extra campo pra te manter concentrado, focado, determinado, resiliente, resistente. Você que tem os teus rituais sabe como os rituais são importantes pra te manter no humor, numa carga, sabe, de tensão muito mais positiva e próspera. E atividade física, ela aumenta os níveis de serotonina e endorfina fundamentais no nosso humor, tá? E na nossa sensibilidade de falar assim Pô, tô bem. Então o dia muda e o teu foco é o efeito cascata, né? Uma coisa interligada com a outra. Então coloque esses pontos que eu tenho certeza que vai fazer com que o teu foco se aprimore, se eleve. E às vezes você tá um detalhe, cara, do seu próximo nível. Sabe, mais 3, 4, 5% de foco é o que te leva pro próximo nível. Vai desencadear o cumprimento de um objetivo, de uma meta, de uma tarefa, de algo importante na sua vida, não sei qual que é. Agora, se você fosse adicionar um ponto, pergunta boa, se você, soldado do exército do bem, fosse adicionar mais um ponto, o que que te ajuda a te manter focado? Se o último ponto, você que desse, coloca aqui nos comentários quais seriam. Eu quero aprender também com você. Eu acho que é essa a troca, né? Eu sei coisas que você não sabe, você sabe coisas que eu não sei, vamos trocar e vamos crescer junto. Deixa a curtida no vídeo se você acredita que foco é algo importante. E te vejo no próximo vídeo, beleza? Forte abraço a todos. Tchau! Tchau, tchau.